Os ataques de lobos solitários palestinianos prosseguem nos territórios ocupados da Cisjordânia dois dias antes de uma visita do secretário de Estado norte-americano John Kerry. Este domingo há notícia de pelo menos três ataques, todos na Cisjordânia, e que resultaram na morte dos três agressores e de uma israelita que não resistiu aos ferimentos provocados por uma arma branca. Desde o início de outubro a violência já fez cerca de uma centena de mortos, na maioria palestinianos, que atacaram israelitas à facada. O primeiro-ministro de Israel já reagiu afirmando que os agressores agiram por iniciativa própria e que os ataques não foram cometidos por organizações. Após a reunião semanal do governo, Benjamin Netanyahu referiu também que nas zonas de Hebron e de Jerusalém estão a ser feitas detenções, rusgas, controles rodoviários e que mais militares foram mobilizados para garantir a segurança. Precisamente para exigir mais segurança nos colonados, os manifestantes desceram às ruas de Jerusalém empunhando fotos de israelitas mortos em ataques nos últimos meses. Em Tel Aviv, centenas de pessoas juntaram-se sábado numa cerimónia em honra de um jovem norte-americano que foi morto num tiroteio na Cisjordânia. O corpo do seminarista foi de seguida transladado para a sua terra natal, Massachusetts. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê